Oi, pessoal! Esse é o Romeu, já falei pra vocês. Nosso pet aqui em casa, ele tem quatro meses. Eu nunca imaginei ter um cachorro na minha vida em casa, porque a gente viaja muito. Mas os meninos pediram muito, prometeram que iam cuidar, estão cuidando. Eu acabei cedendo. Tem como não gostar desse urso de pelúcia? Isso é um urso, gente! Eu também quero viajar com a minha mãe, com meus irmãos. Vocês conhecem o Hotel Pet? Ó, as meninas estão fazendo graça pra ele olhar e ficar quieto, ó. Ó, ó. Gente, não é que ele fica? Então vamos lá. Pra onde que a gente pode ir com o pet, né? Primeira coisa, eu acho, que vem na minha cabeça é alugar casa. Airbnb, enfim. Você consegue viajar com eles, mas lembrando que tem alguns lugares que aceitam. Gente, o mais difícil é eu conseguir falar vendo as duas fazerem palhaçada. Vocês não têm noção. O cachorro fica quieto. Bom, então vocês têm que perguntar antes no Airbnb se eles aceitam ou não o pet. Eu acho que o que vem na minha cabeça é isso. Campo, lugar grande, que preferencialmente tenha muro, né? Pra você não ficar se preocupando com o cachorro. Tomar cuidado com piscina, porque eles costumam dar um tibum. Principalmente quando são filhotes, assim, né? Então, na minha cabeça, o primeiro lugar que vem é um Airbnb. Ai, Sabrina, mas tem hotel que aceita pet? Tem muitos hotéis, inclusive fora do Brasil. Eu fui recentemente pra um hotel chamado Dublin Punta Mita. E lá tinha uma família com o cachorro. Só que o cachorro era super bem educado. Então ele não fugia. Ele corria praia, entrava na água, voltava. E aí ele ficava no meio dos hóspedes, assim. E aí, tem alguns outros lugares que você pode ir aqui perto também. Perto de São Paulo, perto da sua casa. Basta você procurar quais são os hotéis pet friendly. Nossas amigas aqui atrás das câmeras, recentemente, foram pra Brotas, né? Como que era o nome do hotel que vocês chamam? Viva Brotas. Viva Brotas. Porque pra quem não sabe, elas têm um Instagram e um TikTok gigantesco chamado... Nossa, que bravo! Pequenos Príncipes. E elas fazem o maior sucesso com os pets. São três... Ai, ai! São três pinches. O Zorro, que é um deles, ele fala, gente. É a coisa mais engraçadinha do mundo. Vale a pena vocês assistirem. E aí, as meninas, esse final de semana, vão levar os três pets pra um hotel chamado Hossler. Que fica em Monte Verde. E elas estavam contando aqui uma curiosidade. Que eles falam que eles são completamente pet friendly. E que eles aceitam humanos. Então, a piscina é pros cachorros. A cama é dos cachorros. É tudo dos cachorros. Porque é muito chato quando você vai num lugar pet friendly. E o cara começa a colocar um monte de empecilho. Ai, o cachorro não pode subir na cama. Ai, o cachorro não pode não ser aonde. E aí, eu, curiosa, que também tô pesquisando aqui no meu celular. Eu coloquei a hashtag HotelPetFriendly. E apareceu uma alternativa, por exemplo, no Rio de Janeiro. O Sheraton Hill, ele fica ali um pouco isolado. Mas ele tem uma área verde enorme. E aí, aqui diz que eles podem, inclusive, transitar no restaurante. Que tem um espaço separado pra quem tem pet no café da manhã. É uma excelente alternativa pra quem quer ir pro Rio, por exemplo. As meninas tão falando aqui também que o Unique, aqui em São Paulo, também é pet friendly. E o Mavza, que fica em Cesario Lange. Então, eu acho que é uma excelente alternativa. Esse Mavza também, como é um hotel fazenda, tem muito verde, muito campo. É um hotel muito legal pra criança. Então, família... Tchau, gente! Tchau, gente! Eu vou com o Matheus agora, que eu cansei de ficar no colo. Não vou morder minha mãe. Campos do Jordão tem várias alternativas de hotéis pet friendly. Por exemplo, eu não conheço esse hotel, tá? Suriapan Hotel. Esse aqui tá dizendo que é pet friendly. Hotel Vila Rosa em São Roque também aceita pet. Eu tenho uma amiga que, inclusive, já foi com pet enorme. Porque, às vezes, as pessoas acham que só pet pequenininho pode viajar junto. Eles amaram. A cachorra dela ficou super feliz também. O Hotel Fasano é pet friendly. Porém, ó... Tem algumas... Algumas restrições, ó. Ele aceita até dois pets de 7 quilos cada um por apartamento. Então, cachorros grandes não são aceitos. Você pode circular livremente pelos gramados, pela vila, pelo lobby, as ruas do condomínio e a praia. Você não pode acessar o restaurante, a área da piscina e do spa. Então, aqui tem restrições. E na época desse post, que foi agora em novembro de 2020, o hotel cobrava a taxa de R$350,00 por cachorro pela estadia. Tem alguns lugares, assim, alguns países, tipo Paris. Paris, todo mundo tem um cachorro. Aliás, na França, hein? Como um todo. Então, a maioria dos hotéis aceita pet. Eu acho que esse assunto é muito vasto. Eu tô dando algumas dicas de alguns hotéis aqui que eu tô pesquisando nesse momento com vocês. Mas a gente pode falar mais depois sobre avião. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem saber, porque daí eu faço uma pesquisa e a gente pode conversar. Quanto custa? O que você tem que levar? Quais são os cuidados? Quais vacinas tem que tomar? É muita informação. Pra mim, é tudo muito novo. Mas eu prometo que eu vou pesquisar e voltar aqui pra falar com vocês todas as informações necessárias. Uma coisa que as meninas estão aqui falando é que a maioria dos parques estaduais, nacionais, enfim... Não aceitam seu pet. Então, é uma coisa que é importante você pesquisar antes de ir. E saber se você pode deixar seu pet no quarto sozinho. Se ele vai se comportar. Ou se ele vai ficar latindo. Ou se ele vai ficar sofrendo. Porque se ele for ficar sofrendo, é melhor ficar em casa, né? O outro fazeno, que é o Fazeno Boa Vista, que é aqui em Porto Feliz. Pertinho também aceita cachorro. E o Nick Garden de Maipurã aceita pet também. Que é um lugar que tem bastante verde. Imagino que deva ser bem interessante. O Royal Palm, que é um hotel que é bom pra criança. Também tem bastante espaço. Aqui em Campinas, ele é ótimo. Comida excelente. Também aceita seu pet. Lembrando que eu não tô falando nem de valores, nem de condições. Onde o cachorro pode andar, onde ele não pode. Enfim, eu tô fazendo um geralzão. E aí, um dia, quem sabe, quando o Romeu tiver educado, eu posso pensar em levar ele pra um hotel Pet Friendly pra mostrar pra vocês. Mas calma que esse dia ainda não chegou. Ele ainda tá... Vocês podem ver que ele participou da metade do vídeo e o resto do vídeo não rolou. Porque ele é meio agitadinho. Então, vamos esperar pra essa experiência acontecer. Ronco do Bugio. Ronco do Bugio fica em piedade. São 15 suítes. Então, os quartos são bem grandes. Tem uma taxa única de 100 reais por pet. Vai receber um kit de hospedagem pro seu pet com pote pra armazenar ração. Saquinhos, biscoito, frutas, cobertor, toalha, banheirinha e uma piscina especial pra eles. Olha, tratamento VIP, hein? Então, essa também é uma interessante alternativa. Fica a 134 quilômetros de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que mais vocês querem saber. Se vocês gostaram. Pra onde vocês já levaram os pets de vocês. Porque eu vou adorar saber. Pra anotar aqui na minha listinha. Pra quem sabe eu levar o Romeu um dia. Então, deixem seu joinha. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.